O que é isso? O que é isso? O sertanejo se acorda antes de mãe ser o dia Beça soltando aboios com a voz branda e macia Ter o prazer de aboiar deixei cargo de militar Pra viver chamando o gado Bota essa roca aí roqueiro rei de mantelado Cava de gado Cava de gado Caraca Coloca a roca pra cá Coloca ela ali pra cá Ah, a roca é real Depois você precisa atirar ele No rio vai embora O que é? Ah! Tchau.